Olá, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Benedito Gledson de Arojo de Oliveira. Sou professor do Instituto Federal do Piauí e me sinto muito feliz de estar acompanhando vocês com essa disciplina que é tão atual, Biologia do Homem e Saúde. E nós vamos ter oportunidade nessa disciplina de abordar temas atualíssimos, muito relevantes que está aí na mídia, que está com certeza sendo muito debatido nos lares, nas redes sociais. E nós teremos essa oportunidade de conversar um pouco sobre como está a saúde brasileira, como está a nossa saúde no nosso cotidiano e as medidas que estão sendo tomadas e que devem ser tomadas na questão epidemiológica, na questão da educação e em todo o contexto que nós estamos vivendo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez e espero que tenhamos e com certeza vamos ter junto com vocês um ótimo desempenho no desenvolvimento dessa disciplina, apesar de estar à distância nessa metodologia da EAD, mas nós sabemos que esse desempenho não é só do professor, também é de vocês. E como foi muito bom na disciplina passada, eu tenho certeza que nessa também será. Um grande abraço a todos, bons estudos, bons trabalhos e a gente vai se encontrando nas nossas videoaulas. Abraço, até mais!